Em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense, uma forte chuva na noite de quarta-feira resultou em inundações e alagamentos extensos. Segundo a Climatempo, o excesso de chuva causou o transbordamento dos rios Botas, localizados em Nova Iguaçu, e o rio dos Macacos em Paracambi. Uma das ocorrências mais dramáticas foi o resgate de uma família de dentro de um carro. A correnteza das águas carregou o veículo, que por pouco não afundou com as vítimas, incluindo uma criança. Imagens desse e de outros resgates circulam nas redes sociais, junto com vídeos que exibem bairros inteiros sob água. Até mesmo um supermercado não escapou dos estragos, sendo tomado pelas águas. Devido à tempestade, a circulação dos trens no ramal de Japeri também foi afetada. De acordo com a Supervia, concessionária responsável pela administração dos trens do Rio de Janeiro, as estações de Comendador Soares e Paracambi tiveram que ser fechadas. Os trens que partem da Central do Brasil com destina à Baixada Fluminense estão circulando apenas até a estação de Nova Iguaçu, causando atrasos e transtornos aos passageiros. Essa não é a primeira vez que as chuvas severas causam prejuízos e interrupções nos serviços na região, deixando os moradores apreensivos e em estado de alerta sempre que tempestades são previstas. As equipes de assistência e resgate continuam trabalhando nas áreas afetadas para prestar ajuda e garantir a segurança dos moradores. Aqui no Fatos Notícias você fica por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva agora e ative todas as notificações para ficar por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri